Existe a lenda de uma casa numa pequena cidade que foi fechada e largada vazia há décadas. Tem uma lenda de uma casa numa cidade pequena que foi fechada e largada vazia por séculos. Por séculos não, por décadas. Burro pra caralho. Existe a lenda de uma casa em uma pequena cidade que foi fechada e largada vazia por décadas. A casa pertencia a uma família rica, mas então um dia todos os membros da família, pai, mãe, filha e empregada cometeram suicídio. Desde então os vizinhos fecharam a casa para o bem e eles acreditam que a causa... a causa... E eles acreditam que a casa onde a família cometeu suicídio é amaldiçoada. Alguns dizem escutar a voz de uma mulher gritando daquela casa. Então, ninguém se atreveu, foi ousado para entrar na casa. Você é ousado? Sou ousadia, ousadia e alegria. Vamos lá, parceiro. A casa 2. Uma distribuição Herbert Richards. Dá pra gente ver que a menina chegou do colégio, foi o primeiro dia de menstruação dela. Olha só, ela saiu sujando, tudo no caminho. Eu quero tirar a madeira. Tira a madeira, porra! Sai, madeira! Essa porra é minha, amor. Opa, obrigado, Jaime. O James que abriu pra mim. Esse é mais bonitinho que o primeiro, né? O primeiro era mó lixão. Esse aqui é bonitinho. Bem feitinho. Ó, uma carta. 19 de setembro de 1964. Consigo sentir algo estranho nessa casa. Sinceramente, eu sinto isso desde o primeiro dia que eu vim trabalhar aqui como uma enfermeira. Eu tenho tanto medo. Deveria eu me demitir? Não sei, querida. Não sei quanto você precisa do dinheiro. Meu Deus! Que família feia. Que criança horrorosa. E eu acho que o olho dela tá derretendo. Sim, o olho dela tá derretendo. O que que tá acontecendo com o olho dessa criança? Que criança horrorosa. Meu Deus do céu. Por isso que a família morreu. Desgosto. Eu não tô mais com medo do terror. Eu tô com medo da criança de tão feia que ela é. Ô, caralho. Esse jogo é muito masoquista. Ó, tá chorando a mãe. Ai, pariu. Essa horrorosa. Ai, que horrível. Essa aqui, mãe, é a empregada. Ela tá... Ai, meu Deus do céu. Eu nunca mais quero fazer lanche pra aquela criança. Ela olha pra mim, ela dá um sorriso. Ela gosta de mim, mas ela é muito feia. Opa, tá quebrando ali. Eita, fia. Derramou groselha toda. Ih, ó. Harry Potter. Sua vagabunda. Vai limpar essa porra desse avental horroroso. O ano de aniversário da filha. Quando é o ano? 4 de janeiro de 1965. Algumas vezes ela conversava sozinha. Algumas vezes ela ria à noite. E algumas vezes ela chamava alguém. Chamava. Tem certeza. Tem certeza que essa criança tinha um pacto continuoso. Feio igual o Cão do Inferno. Eita, porra. A galera tá com conjuntivite sinistra. A gente tem que dormir, galera. Vocês estão com olho fundo. Ela... Ela não está... Menstruada. Que ela... Mas sangue quer dizer isso. Eu vou me ajeitar na minha cadeira, tá? Sua vagabunda. Não aparece. Senão eu posso cair dela. Tô clicando. Para de chorar, sua matia. Tá, eu quero ir pro banheiro. Viada do caralho! Vai assustar sua mãe, sua vagabunda? É sério. A parte que mais me assusta é o banheiro sempre. O banheiro é um lugar muito... Nossa. Olha isso. Olha isso. Nossa. Eu tenho certeza que essa cortina vai abrir. Tá na cara que essa porra vai... Ó, tá a Bíblia Sagrada. Vou ler aqui a palavra do Senhor pra me salvar dessa criança horrível. Vagabunda do caralho. Epa, cacete. Dá pra dar descarga? Não dá. Dá pra clicar em alguma coisa? Só na Bíblia. Quem na... Opa! Essa porra vai me fuder. Vai piscar aquela vadia aqui dentro, que eu tô ligado. A garota sujou o estuveiro todo. Primeira menstruação é o problema. Vai logo! Aparece logo, sua vagabunda! Quero abrir a Bíblia. Como é que a gente abre a Bíblia? Pô, eu queria ler aqui a palavra do Senhor. Opa! Tá emperrado. Essa vagabunda tá jogando absorvente dentro da privada. Tá, como é que abre a Bíblia? Não é assim? Fecha as configurações da Bíblia. Abre a Bíblia. Tem alguém em casa? Não tem ninguém. Vai embora! Vai embora! Jeremias. Pronto, podia abrir essa porra dessa Bíblia, né? Cadê a função abrir a porra da Bíblia? Vamos rezar, filho da puta! Tá foda! Ah! É o sombra do ratinho. Sempre querendo me assustar. Eita porra! Não abre há muito tempo. A pica, aí a água fica assim. Toda cheia de... Ih, tem um... Estou verdadeiramente arrependida do que eu fiz com nossa filha. Por favor, me perdoe. É sempre a mãe que é a Lucy Crazy nesse jogo? Eu sei que era a criança horrorosa que matava geral porque ela era feia mesmo. Mas eu tô vendo que é a mãe que é a Lucy Crazy sempre. No primeiro era a mãe que era a Lucy Crazy. Agora, aqui também a música... A mãe é a Lucy Crazy. Oh! Tá! Que que... Não, fecha, fecha. Para, para com essa graça. Para de graça. Para de graça. Para de graça. Sombra, não aparece não, sombra. Ai, caralho. Eu só quero pegar a bíblia. Para de bater na porra da porta. Eu quero ler a palavra do senhor. Ai, caralho. Tem alguém enforcado ali na porra do chuveiro. Sai daí, mulher. Psicórdia. Eu já vi esse filme. É no chuveiro assim mesmo. Sai dessa porra desse banheiro, sua filha de uma puta. Sumiu. Eita! Não desculpa não. Tu vai ter que esfregar essa porra doida. Sujou tudo, vagabunda. Papi, menina. Certificado de adoção da Nicole A. Maddy. Oficialmente adotado no dia 24 de dezembro de 1963. No Orfanato Terra da Madeira. Woodland. Ai, caralho. É muito errado o que eu vou dizer aqui. Mas... Não tinha criança melhor para eles escolherem para adotar, não? Olha que criança horrorosa. Criança horrorosa. O olho da criança é fundo. Parece... Parece que ela vai sugar a sua alma. Igual o Shenzung. Eita! Eu vi o... Para com isso. Eu quero ursinho. Pega o Teddy. Pega o Teddy. Essa música só piora as coisas. Para de rir, criança. Ai, esse negócio de criança adotada sempre dá problema. Eu sempre vi com o demônio no corpo junto. Queria só adotar uma criança. Era só a criança. Não era meu zéboss. Acontece alguma coisa, não? Ela adora brincar de brinco de esconde-esconde. Ela é muito boa em se esconder. Eu nunca acho ela. Essa vagabunda tá escondida e vai me dar um susto do caralho. Meu cu vai fechar. Ela vem toda noite. Quem vem toda noite? Ah, filho da puta! Sai daí, caralho! Não quero brincar com você. Tenho certeza que você é a gêmea da criança que foi adotada que morreu no útero, sua vagabunda. Aí tu volta pra assustar a gente em vez de subir pro céu, se viver na graça do Senhor! Tem um papel aqui. Deixa eu ver que o negócio tá dando errado. Você adota uma criança. Aí a criança vai e faz. Olha, papai e mamãe. Eu fiz um desenho da nossa família. Essa é a mamãe. Esse é o papai. Essa sou eu. E essa aqui é a Samara. Mas filha, não temos nenhuma Samara aqui. Tem sim. Ela brinca de esconde-esconde comigo todos os dias da noite. Devolve a criança! Devolve que tu não merece. Se tu não pediu, se tu queria fazer uma coisa boa, tu queria adotar a criança pra criá-la com felicidade. Ninguém pediu pra criança vir com o demônio! Ai, sentiu uma dor no baixo. Eu acho que foi um... Foi a B... Apeite-se. Mariana, melhor apostol. Dá uma fisgada aqui. Apeite-se. Acho que eu tô com a peite-seite. Tem que parar de jogar. Sai, dolorosa! Eu tô com dor aqui. Para de sorrir pra mim! Tô corajoso. Eu tô vendo que tem uma corda aqui pra baixo. Liga a luz. Valeu, moleque! Por que que todo mundo tem veneno em casa? Veneno, autoridade! Aprovado! Isso é tipo o Dolly dos venenos. Aprovado! Autority, veneno. Sabor surpreendente. Autority, veneno. Autority, aprovado! Veneno, autority! Surpreendente. Morre geral rápido. Veneno, autority, veneno. É, isso aí. Aprovado. Como é que foi aprovado o venenão? Nós fizemos o veneno e demos para uma das nossas cobaias humanas e ela morreu. Vou desligar a luz. Desligando e acendendo a luz porque sou corajoso pra caralho. Hoje é noite e eu não vou dormir. Puxa a corda. Puxa a corda. Vamos ver o que tem nela. Papelzinho. Certificado de nascimento. Aurena Rush. Quem é a Aurena Rush? Tinha uma criança adotada e a outra criança é o quê? Morreu? O que aconteceu? Não tô entendendo. Filha de uma puta do caralho. Nossa senhora, hein? Deu ruim na tua cara aí, filha. Você tá cultivando? Eu conheço um monte de pessoas que precisam de cabelo. Você pode passar a fórmula aí desse hair stylist. Como é que é o negócio? Você passa mel e deixa umas abelhas que dá uma colmé na tua face? Como é que funciona isso? Olha só. A vagabunda falou agora, Sessualize Darkness. Foda-se. Vamos analisar um negócio. Se tem uma forca, se a pessoa se forcar, pra que a pessoa tomar veneno? Você vai me matar, mas eu vou me matar direito. Eu vou morrer duas vezes. Não tem essa. Você não toma veneno e se enforca. Ou você toma o veneno ou você se enforca. Achei a chave, caralho. Partiu, leca. Valeu. Eu quero ir pra safe room. Tem a chave já. Eu não preciso ficar aqui. Pode ir embora já? Pode ir embora já? Você é o Criss Angel. Você desaparece, né? Tem alguma coisa por aqui. Ah, aqui. Achei. Eu não aguento mais ver você sofrer dessa maneira. Descanse em paz, minha pobre criança. Como assim? Era só dar um todinho que ia ficar feliz. Funciona qualquer criança. Ai, meu Deus. Não, não, não. Nem brinca. Para com isso. Ai, meu Deus. Eu nem vi. Nem quero ver. Neném. Eu não gosto desse negócio com o neném, não. Eita, porra. Eu tô até me filmar, ó. Safe room. Ai, meu Deus. Já sei. 8 de outubro de 1947. É a data do nascimento que tava naquele papel lá. Eita, caralho. Eu sou bom nisso, hein? Vou pegar o bilhete. Por que eu tenho que morrer, mãe? Eu quero viver. Não importa. Como? Não importa. Eu quero viver. Não, não. Não, para. Para. Sai! Sai, filho da puta! Eu não quero ver. 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 Para. Sai. Coragem. Sai, sua vadia. Você sujou a puta da parede toda de sangue de novo. Não é, sua vagabunda. Sua putinha. Vou te dar um soco na cara. Olha só. Menstruação. Existe uma coisa chamada absorvente. Que você tem que usar. Não vem lá se desligar a luz comigo. Vai comprar absorvente agora. Vai lá na drogas mil comprar. Sai daqui. Sai. Tira essa mão da cara. Não, deixa a mão na cara mesmo. Que deve ser feio pra caralho. Não, deixa a mão na cara. Deixa. Deixa que eu não quero ver não. Deixa que eu não quero ver não. Ai, filha da puta do farolho. Eu encontrei uma chave pro quarto especial. Sai, caralho. Que ridículo. Por que que você fez isso? Ah, muito legal. A criança não morreu porque ela queria viver. Muito bom pra você, né, criança? Olha que alegria. Que sensacional. Tomar no cu. É isso. Eu acho que todos nós aprendemos uma valiosa lição. Com o Jogando Damiano de hoje. Que é manter o estoque de absorvente em casa. Porque a sua filha pode precisar. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um gostei. E também se inscreve aqui no canal. Sejam da hora. Você se inscrevendo no canal, você vai estar recebendo todos os vídeos que forem lançados. E curte a nossa fanpage facebook.com barra Damianizando. E se você gostou do vídeo, comece nas redes sociais. Vem compartilhar. Eu tô... é isso. Medo do caralho dessa porra. Vem começar a fazer gameplay de jogo feliz. Não dá pra continuar com isso não.